A CIDADE NO BRASIL Em 1980 eu já era um Sideman. Comecei a gravar, né, com artistas, publicidades, jingles e acompanhar cantores. Eu tive essa oportunidade de começar nessa história de ser Sideman com um grande Gessé. Foi um cara que me abriu a porta desse case da gravação, sabe, o mercado fonográfico. E depois do Gessé vieram outros artistas, né, tipo Gal Costa, Evandro Mesquita, a grande Jane do Boque, Lika Secato, Laura Finocchiaro, Cida Moreira. Tem tanta gente. Foi mó barato. Angela Rorô. Foi legal acompanhar a Angela. E um monte de artistas, né. Raízes de América. Nossa, a memória vem vindo aqui. Ó, um monte de gente e gravei pra muita gente também. Eu me apaixonei pela música instrumental quando eu gravei meu primeiro disco, que foi em 1986. Dois anos depois, eu participei do Free Jazz Festival. Foi um boom na minha carreira. A partir de 1988, eu percebi que eu tinha nascido pra fazer música instrumental, né. E resolvi focar mais na música instrumental e também como educador. Tanto é que eu montei, nessa época, a minha escola Baixa Mania. Então, eu passei a dar aulas e fazer música instrumental. As pessoas sempre me questionam, né. Por que você escolheu o Slap? Aí a história, né. Começou em 1976, quando eu conheci o Stanley Clark. E também conheci o Jaco Pastore. Eu ouvi muito esses caras, né. E o lance do Slap, pra gente, era absurdo saber como que o cara tava tirando de som. Porque naquela época não tinha nada. Não tinha nenhuma informação. Tinha que vir um vinil importado. Não tinha método. E a gente tinha que correr atrás do material. Mas o meu primeiro solo que eu fiz do Slap foi no Sanjabar. Eu tocava com uma banda acabada toda assim. Eu, Faísca, Álvaro Gonçalves, Rubinho Ribeiro e Fernando Gonçalves. Aí, tinha um solo de baixo lá. Eu falei, deixa eu arriscar aqui um Slap. E teve uma aceitação enorme. Então, a coisa começou a... Não foi uma coisa premeditada. Eu fui levado. Levado pra tocar Slap assim. Porque o Slap me chamou, vamos dizer assim. Mas eu sempre escudei jazz. Eu sempre toco todos os estilos. Não tenho preconceito musical. Mas o Slap realmente mudou minha vida. Como em 1989, eu gravei a minha primeira videoaula de Slap. Em VHS. E isso me levou pra um outro caminho. Que foi o caminho do formador de opinião. Mais responsabilidade. E aí, eu passei a ser referência na técnica do Slap. E ganhei um prêmio em 1992. De ser o Slap mais rápido do mundo. Pela revista Downbeat. Eu tenho a revista, hein? Essa videoaula Slap Mania, eu fiquei conhecido no mundo inteiro. Nossa, eu consegui lançar um disco em 1996, no Bill Note, de Nova York. Graças à técnica de Slap, fui com a minha banda inteira. Banda, saímos do Brasil e tocamos lá, que foi uma melhor coisa que aconteceu na minha vida. E depois fui caminhando até chegar ao ponto de ser convidado pra dar aula na Berklee School, em Boston. Os professores da Berklee me convidaram pra dar os lindas do que? De samba? Não. De chorinho? Não. Música erudita? Não. Slap? Imagina eu, como um brasileiro, sair do Brasil e ensinar Slap pros caras que inventaram. Incrível, né? Graças à Slap Mania. Estou comemorando 43 anos de música profissional e 41 discos, né? É uma luta, uma batalha. Estou feliz da vida por estar aqui ainda e batalhando. Esse ano vai ser muito importante, que deve ter muitos eventos, né? Que eu vou fazer e vai ser bacana e vou comemorar essa data, ó, com todo o coração. Música Eu queria registrar aqui um conselho pra rapaziada. Primeiro, não tem preconceito. Estudar muito, respeitar o próximo, né? Respeitar o seu companheiro. Ser positivo e estudar. Estudar muito é o que você vai te dar bem. Música Eu queria agradecer muito para as pessoas que me ajudaram nessa minha trajetória, né? Todos os músicos que tocaram comigo. Muito obrigado. Meu pai, o Xixa do Cavaquinho. Um grande chorão. Meu mestre, Gabriel, que me ensinou tudo. Mozarmelo, Albino, enfim. Grandes amigos. Faísca, Álvaro. E me ensinaram muito, né? Eu queria também agradecer o Gabriel Panza, o Agri Salto, né? Estudio Wave, a Bela também. E Eduardo Araú e Silvinha, que se eu toco contrabaixo, graças a eles. E, ó, e tem uma coisa, né? Eu sempre falo que a Rita Kifuri é 9,5. Eu acho que é 9. Não, eu acho que é 100. Eu acho que é 100. Rita Kifuri, muito obrigado. E aí E aí Obrigado.